Desejo de Menina Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Sei foi sem querer Que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Desejo de menina Mas hoje eu sei Te amo de verdade Por que eu lembrou Minha cara a metade Minha cara a metade É você O meu amor Outrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque te amo, minha alma gêmea é você Porque te amo, minha alma gêmea é você